E aí pessoal, César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube hoje para conversar sobre esse mar de oferecimentos que os clubes brasileiros e o Grêmio por consequência também estão recebendo oferecimentos de jogadores que atuam em grandes mercados da Europa, jogadores e alguns muito interessantes, outros que a gente já ouviu falar também aqui mesmo nesse espaço, mas que a gente precisa tratar um a um, não vou conseguir trazer todos, eu estou recebendo, pedir para algumas pessoas me mandem os oferecimentos. Lembrando, e aí eu quero colocar aqui, o Grêmio não manifestou nenhum tipo de interesse, são jogadores que estão sendo oferecidos, que na verdade começam a enfrentar talvez ou a vontade de voltar para o Brasil ou para perto da sua cidade, tem muitos argentinos aqui, ou jogadores que de certa maneira já começam a entender que o mercado é voltar para o Brasil. Lembrando que todos são jogadores muito bem remunerados, todos são jogadores de grande valorização no mercado, tá? Eu vou pegar aqui, preciso tirar os óculos senão eu não consigo ler, mas vou começar com os que a gente já ouviu e que são oferecidos e estão fazendo parte aí. Roger Guedes, jogador do Xandang Lunen, vocês conhecem bem, jogador que foi bem no Palmeiras e tal, voltou a ser oferecido e vai jogar em algum clube brasileiro, vai jogar. Falam no Atlético Mineiro e tal, mas também chegou o oferecimento ao Grêmio. Renato Augusto, do Benjim Guan, um jogador muito bem remunerado na China, muito bem remunerado, jogador de Copa do Mundo, jogador da confiança do técnico Tite, eu acredito, por exemplo, se pudesse escolher um, eu escolheria o Renato Augusto, pra mim joga demais ali, acertaria aquele meio do Grêmio, ele pode ser meio, ele pode ser volante, ele organiza o time, ele é tático, gosto muito desse jogador. Carlos Eduardo, do Au e Lau, um jogador veterano ali na casa de 32, 33, meia também, esse foi muito cedo, foi muito cedo do Brasil, poucas pessoas conhecem. Eu acho um bom jogador assim, mas eu não sei se faria tanta diferença aqui, não consigo ver. Lembrando que nenhum desses três o Grêmio confirma ou o Grêmio gosta, tá? Não tem informação nisso, vou voltar a falar nesse assunto, porque senão vão dizer que eu tô, ah, isso é barrigado, não tem nada disso, eu só tô falando que foram jogadores que empresários disseram, querem ou não querem. O Grêmio não manifestou nenhum interesse e isso funciona assim, até legal a gente contar isso um pouco pra vocês. Como funciona isso? A todo momento os clubes recebem dos empresários ou de agentes diretos ou de agentes terceirizados oferecimentos de jogadores com uma proposta pra Vivo jogar no Brasil. Isso acontece demais. Me lembro no período que eu era dirigente, acontecia, chegavam na época eram uns DVDs, chegavam DVDs em bloco assim, pra gente analisar jogadores que a gente quer. Não é fácil contratar jogador pra um time do nível do Grêmio, não. É muito difícil, porque acaba chegando sempre muita gente, muitas vezes pessoas que nem estão qualificadas pra fazer esse oferecimento, chega e quando tu vai ver, ele nada mais é do que um intermediário. Isso também acontece e isso a gente precisa também relatar aqui. Nesses casos aqui são jogadores oferecidos, mas que nem avançou o negócio. Vamos seguir aqui com a lista. Facundo Ferreira, 29 anos, argentino, hoje no espanhol, jogador atacante. Bom jogador, argentino todos devem conhecer, um jogador que passou pelo Benfica, tem um bom histórico no futebol, foi oferecido ao Grêmio. Lucas Bilha, um volante, 34 anos, tá no Milan, vocês conhecem também, cabeça diária, joga com a 5, jogou na seleção argentina. Esse eu acho que o Grêmio deu uma olhadinha com mais calma. Esse eu não fechei tanto assim, não achei tão, não, só oferecimento. Esse aí eu vou te dizer que eu acho que o Grêmio gostou. Nicolas Domingues, um argentino atacante, jogou no Vélez, eu acho que alguém pode lembrar, tá no Bolonha da Itália. É um jogador de boa qualidade também. É um jogador assim analisado, foi oferecido também junto com o Bilha. Então pode ser um nome aí que a gente vai ouvir nos próximos dias. Javier Pastore, todos conhecem também, tá na Roma e tá na linha dos bons jogadores do mercado, jogadores que também são oferecidos a todo momento. Mas esse também avançou a linha, me parece. Eu diria o seguinte, de todos esses aqui, de todos esses, dois nomes eu destacaria aqui. E eu não tô destacando no sentido da qualidade, que eu acho que o Renato Augusto, por exemplo, é um ótimo jogador. Eu acho que podem despertar algum interesse. O Bilha, que é um jogador do Milan, que vai sofrer muito com a crise. E o Javier Pastore, em razão de jogar também na Itália. Me parece que é por aí que o mercado vai começar a se movimentar. Ele vai se movimentar em cima da Itália, vai pegar também a Espanha. Nós temos jogador espanhol aqui, também a Espanha, e vai pegar naturalmente o mercado chinês. Mas vai pegar o mercado brasileiro também. Será que o mercado brasileiro vai sofrer menos do que esses outros mercados? Essa é a questão. Nesse momento, eu vejo como muito difícil qualquer movimento de contratação dos grandes clubes brasileiros. Eu vejo com muita dificuldade. Já se fala na possibilidade de terminar, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a quarentena em dez dias. O que apressaria esse processo e não teríamos muitas perdas. Estou falando do mercado do futebol. Pode acontecer. Nesse momento, é difícil a gente fazer uma avaliação que não seja pessimista. Eu não vejo chance de contratar. Mas aqui a gente está colocando os oferecimentos. Que sempre são curiosos. Porque a gente recebe aqui alguns nomes que muitas vezes não passam pela cabeça. coloquem outros nomes aí, pensem em outros nomes e vamos ver. Assim que eu receber uma nova lista, eu venho aqui para contar para vocês. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Hoje, para falar dos oferecimentos, no caso, ao Grêmio, mas também a todos os clubes brasileiros. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.